Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao início de um grande goleiro. O nosso paredão Maicão vai iniciar sua trajetória no futebol a partir desse momento. E eu espero que ele seja realmente um grande goleiro e conquiste tudo pela frente e seja aí um dia um dos melhores da história. Seja jogando no Brasil, indo para a Europa e conquistando a Copa do Mundo, que é o nosso principal sonho. Estamos jogando aqui no grande patch, o melhor do momento, para a EAFC 24. O link dele está na descrição para quem se interessar e vale muito a pena para você jogar num game 100% atualizado com Série A, Série B, Série C, Campeonatos Estaduais, Copa Verde, Copa do Nordeste, Mundial de Clubes, Libertadores, Sul-Americana, tudo que você imaginar. É completão mesmo e nesse momento tem uma promoção para quem comprar por esse link. Você ganha atualização eterna. Enquanto os caras estiverem atualizando, você não paga mais nada por isso. Tudo de graça e ainda a instalação também. Ah, e lembrando que qualquer dúvida que você tiver pode me mandar lá no Instagram. E chega de enrolação, Maicão vai começar sua trajetória. E se liga, rapaziada. Maicão começando sua carreira no futebol pelo time do Volta Redonda. A gente vai jogar aí nessa primeira temporada, Série C, Campeonato Carioca. E vamos, obviamente, buscar o acesso e tentar surpreender no estadual. Já deixa o like se vocês querem a continuação dessa série. Lembrando que eu tenho um canal exclusivo de EA FC24. É o Geração Gamer 3. Mas estou trazendo essa série no canal principal. E se vocês apoiarem, a gente vai meter marcha nela. Tá aí o Maicão começando com um salário muito bom. Obrigado, 27 mil reais. A moeda real também está disponível nesse patch. E tá aí o nosso garoto, hein. Maicão se diz entusiasmado para brilhar no clube e na seleção brasileira. Vamos ser um cara gente boa, já vamos cumprimentar todo mundo e ser de boaça. Nada de ser aquele cara arrogante. Vai começar o Campeonato Carioca aí nesse grupo. Só o Volta Redonda, o restante é só gigante. Não vou ficar fazendo investimento nessa série. Mas eu vou optar aí por comprar coisas que vão evoluir o nosso over. Combatividade ali é uma boa. Então vamos escrever um curso motivacional. De momento temos exatamente 67 de over. Nossas habilidades de goleiro são bem ruins todas em 67. Elasticidade, manejo, chute, reflexo e posicionamento. Teremos a estreia contra o Vasco da Gama. Então vamos para o treinamento para um dia ser titular. Defendendo, fuzilamento, passe com goleiro e mano a mano. Bora então rapaziada. Primeiro treinamento tem chute de longe. Já deu para ver que a gente está bem ágil, né. Maicão espalma a segunda. Vem a terceira, essa aí foi de sacanagem, né. Agora o chute por cima. Ele manda camisa 12. Eu acho que vai ser a numeração que a gente vai escolher para essa série. Sempre buscar ser o camisa 12 por todos os times que a gente passar. Bola lá no cantinho. Maicão chega. E vem mais uma. Pegamos no cantinho. Já alcançamos nota máxima. O que vier agora é lucro rapaziada. Bora tentar um 10 mil. Será que dá? Será que dá? Maicão chega nos nove. Último chute. Vai que é tua paredão. 100%. Ele tem 1,95. Vamos para o segundo treinamento que é reposição de bola, né. Saída de bola do goleiro no futebol de hoje é fundamental. Um goleiro que tem uma qualidade de passe já dá meio a adiantada ali para o rumo a 1x0 ou a vitória aí do time. Manda por cima. Boa. Toda reposição agora para a barreira ali tem que ser no botão de lançamento, né. E acertamos de novo. Já garantimos o nível C. Essa aqui é mais complicada, né. Tem marcador em cima. Ah, batemos na moral, né, cara. Mas o nosso jogador ali que é ruim. O cara não ganha dividida, ó. Ai, caraca. Eu vou meter uma quebrada, né. Vamos tentar uma quebrada aqui. Vai. Vai, 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 garoto. Muito forte. Mais uma ali. Caraca, vai que é tua. Eita, mas forte demais. Agora vai dar bom, rapaziada. Isso, cara. Se acertar, essa última é nível máximo. Vamos bater mais fraquinho para o cara antecipar. E nota máxima. 10 mil pontos. Último treinamento, mano a mano com o atacante. A gente tem que brilhar demais. Tem que acertar, moleque. Vai fechando o ângulo do atacante. É fundamental, né. Sair ali, se adiantar demais, toma gol de cobertura. Mas sair até a pequena área, a gente já tira bastante da visão do atacante. Ó. Cara, dessa vez passou, mano. Mas a gente já tem nível máximo. Tentei adivinhar um canto. Não funciona. Tem que chegar junto. Isso, garoto. 100%. Então tá lá. Os três treinamentos, nota máxima. Mas ainda somos reservas diante do Vasco da Gama. Vasco venceu por 2x1. Conseguimos os nossos três primeiros pontos. Obviamente, no início, eu vou focar para melhorar a habilidade de goleiro. Mas não vou focar só nisso, para não ficar apelão e ele cresceu over muito rápido. Vou melhorar um pouco aqui também a aceleração. E o time acabou tomando 2x0 do Fluminense. Reserva-se também diante do Botafogo e 1x0 para a gente. Primeira vitória. Janela fechou e olha que doideira. O Gabigol foi para o Bahia. Saiu do Flamengo. E vejam só que finalmente garantimos a vaga para ser titular. E temos 6 pontos de habilidade. Eu vou começar a focar um pouco mais aqui. Até a gente chegar nos 80, pelo menos. E poder aí sim, finalmente, treinar outras coisas. Moleque tá com 71. Temos aí o Maicão no gol com 71. O time é bem ridículo de horroroso no overall. O melhor ali é o zagueiro Augusto 68. Mas tem jogador até de 58. É o caso do Henrique. Temos também espaço para nossa primeira habilidade de personalidade. Como é goleiro, bola parada seria interessante para a gente ser um Rogério Senne. Vou treinar essa parada e também no futuro, como sempre eu busco fazer. Mas aí de início, cara, não tem nenhuma específica para goleiro. Ah, tem aqui, ó. Braço elástico. Ah, essa é top. E tá aí o time do Volta Redonda. A torcida motivada. Se vencermos, a gente pode garantir uma vaga no mata-mata do Carioca. E tem bola rolando contra o Flamengo. O Maicão tá com a braçadeira de capitão. É isso mesmo? Cara, tá com moral, hein? Aí tem o primeiro ataque do Flamengo. Bola cruzada. Vai, só acompanha, irmão. Só acompanha que é tiro de meta. Ah, tá de sacanagem. Maluco do Volta Redonda. Desviou essa bola. Tem escanteio para o Flamengo. Vai tentando jogada ali, cara. O Cebolinha fatiou, fintou todo mundo. Bateu. Espalma. Que defesa do Maicão. Essa tem que ver no replay. Dá uma ligada, rapaziada. Mandou lá no cantinho. E a gente pulou bonito. E tem mais Flamengo. O jogo não para, rapaziada. Jogada aí do Rubro Negro vai ser pressão o tempo inteiro, né? Pelo elenco que eles têm, o overall dos caras contra o nosso, o Maicão vai ter que fazer mais milagre nesse jogo. E já tem mais uma do Cebolinha. Tabelinha. Pedro bate. Maicão segura. Lá vem o Flamengo de novo. Bola à frente. Pedro na trave. No rebote. Afasta a defesa do Voltaço. Sensacional. E o Maicão foi nessa bola, hein, moleque? Vai o Flamengo martelando de novo. A gente não tem sossego. É jogada ali. Ajeitou. Vem chumbo grosso. Explodiu na defesa. Mais uma voltando para o De La Cruz. Defesa do Volta Redonda. Tira, mas afasta de graça para o Flamengo. Outro chuveirinho. Caraca, 30 minutos de jogo. É só Flamengo. Voltaço tenta o contra-ataque. A jogada pode ser maneira. Vai pintar o gol. Bate, bate. Ave Maria. Primeiro chute. Travou na defesa. Mais um lance, rapaziada. Mais uma jogada do Cebolinha. Rolou para o meio. Vem chutes. Explode na defesa. Era o De La Cruz. Todos os jogadores aí do Flamengo com face ultra realista em 4K. Nesse super pet para a IFC. Bola cruzada. Tirou a defesa. Vai sobrando com volta redonda. E começa ali como terminou o primeiro tempo. Com pressão do rubro negro. Invadiu a área. Cruzamento ali. Corta na primeira trave. Vai a galera do Flamengo apreensiva aqui no estádio do Volta Redonda. Vamos que vamos. Cruzamento na primeira trave. De novo. Tira o voltaço. E vai. E vai time. Boa. E a pressão. E a pressão. Tá como. Tá como. Tá como. Maicão. Salvando mais uma para o Voltaço. Moleque. Olha só. Agora jogada pela direita. Invadiu. Bateu cruzado. Mano. Cara. A gente está fazendo uma partida perfeita. Mas o time não ajuda. Não ajuda. Cara. Jogada ali. Bateu cruzado. Tinha jogadores na frente. E a marcação não fechou. Como que a gente pega uma bola dessa? Foi lá na gaveta. Maicão ainda se esforçou. A gente pulou nela. Mas nosso reflexo ainda é bem baixo. A gente tem que melhorar a evolução dele urgentemente. Se liga mano. Botou a bola na frente ali. Vai sair na cara do gol. Ajeitou. Rolou. Ainda de frente. O camisa 4 marcando. O que os caras estão fazendo velho? Saiu. Voltou. Olha o Flamengo. Ah. O time está de sacanagem cara. De La Cruz 2 a 0. E manos. Vamos lá para o segundo jogo. A gente voltou a ser reserva. Agora é o retorno já do Carioca. Bora de Maicão entrando no segundo tempo. Aqui é meio bizarro né. A EA Sports não corrige isso. O goleiro é substituído. E ele também entra. Seja o seu personagem ou não. Primeiro ataque aí do Flamengo. Agora o jogo é no Maracanã e não no Raulino de Oliveira. Vem primeiro cruzamento. Tirei de soco mano. A bola saiu ainda em escanteio. Tentei mandar essa bola para a lateral. Mas bora Maicão. Foco na missão meu garoto. Marcação ali do volta redondo. Olha o cara velho. Saiu. Saiu de campo na marcação. Sobrou para batir. Ainda vai que é tua. Vai que é tua Maicão. Um tapa ligeiro. A bola explode no travessão ainda. E segue o Flamengo martelando. Caraca moleque. Tem jogada ali. Ajeitou para o chute. Olhou. Bateu. E ela vai para tiro de meta. Já pelou nossa camisa 4 ali. O cara se recupera. Mas o Flamengo toma de novo a posse de bola. Saiu de frente. Maicão. Defesaça tem mais uma. De novo. O que esse moleque pega? Não está escrito rapaziada. O Flamengo era para estar ganhando dos 10 a 0 nesses dois jogos. Se não fosse o Maicão. E segue o fluxo. Tem mais bola ali moleque. Tem mais jogada. A gente precisa ter um notão independente se o time venceu ou não. Para a gente voltar a ser titular nos próximos jogos. E ele dispara. Ele vem na cara do Maicão. O posicionamento está como. Não deixe o Delacruz meter mais uma bola na rede. Recuperando o Varela. Tocou no Ayrton Lucas. O nosso time é horroroso. Bola na rede gol do Flamengo. Aí tem mais uma jogada. Tem tabelinha moleque. Vai, vai, vai. Voltaço. Protege ali. Não deixa os caras baterem não. Está com o Vina. Olhou a opção ali para o Flamengo. Mais atrás no pulgar. Dele para o Vitor Hugo. Fintou. Abriu jogada no Cebolinha. Aí é só tiro de meta. Tem mais jogada. Tem mais, caras. Quase 40 do segundo tempo. Vai tomando conta do jogo rubro-negro. Volta Redonda se defendendo para não tomar uma goleada histórica. E agradecendo ao Maicão pela grande defesa. Grandes defesas. Cebolinha disparar pela ponta esquerda. Vai para a linha de fundo. Limpou mais um. Ajeitou. Vai bater cruzado. Ah, desviou na defesa, cara. Ai, mano. Na moral, cara. Na moral mesmo. Cebolinha. 4 a 0. Terminando a partida. Vamos ver qual é dessa parada. Fecha ali Maicão. Defendeu do De La Cruz. Tem mais uma bola. Maicão de novo. Ah, cara. Mais uma com desvio. 5 a 0 para o Flamengo. Atropelados do time. Mas é isso, cara. A verdade é que iniciar num time mais fraco, obviamente, a gente ia sofrer. Mas assim que deixa a série incrível, né? Para a gente treinar bastante, ó. Primeira grande defesa. Depois bola resbalando no zagueiro. E a gente ainda chegou a tocar de leve. Olha. Ai, caraca, mano. Quase. Voltamos a ser titulares do time. Temos mais 6 pontos em habilidade. Eu vou focar no reflexo. No Carioca, a gente é o Lanterninha. Os dois primeiros vão para a decisão. A gente está a 5 do Fluminense. Faltando 6 pontos em disputa. 7. 9, aliás. Então dá para sonhar. Vai que dá bom, né? Vamos acreditar. Vamos pegar, então. E dar uma investida. Posicionamento do goleiro é interessante. Chute do goleiro é para passe. Aí, cara. Reflexo, né, cara? Vamos meter 4 ali. É o máximo que a gente consegue. Faltam 2 pontos. E distribui um pouquinho em chute. Também não tem mais, né? Já gastamos todos os pontos. Ele está com 73. Vamos elogiar os caras aí na entrevista. Vamos ler um livro também para ficar mais inteligente. E temos uma grana. Vamos comprar uma cama elástica. E melhora aí em pulso e mais um. Para goleiro é muito bom. E também no treino mais 5%. Olha aí. Dá para comprar mais um que melhora o equilíbrio. E mais um ponto também. É um curso de dança. Próximo episódio. Vamos tentar o milagre de garantir uma vaga aí na próxima fase. Esse aí é só o início da história do nosso garoto. Se vocês querem a continuação dessa série, eu acho que vai ser muito incrível. Vamos que vamos, ó. Primeiro link na descrição tem esse super patch para EAFC 24. É o único patch que realmente salva o jogo. E além disso, você tem instalação grátis e atualizações sempre. Você só paga uma vez o patch e vai receber todas as próximas atualizações. Nenhum patch faz isso por você. E se você não curte EAFC, tem opção aí de outros patches para PES 2021, 2013, 2017. Para a galera dos consoles tem os option files. E qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like aí para a gente bater a meta e continuar essa série. Tamo junto é nóis. E até mais. Karena tchau. E aí E aí Obrigado.